A nossa equipe de reportagem veio até a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, exatamente na Secretaria da Fazenda, falar com a Larrubia Ruppers, a Secretária de Fazenda, para falar do prazo para poder pagar o IPTU com 15% de desconto. Quem pagar até o dia 11 de março ainda terá o benefício grande, que é um desconto de 15%. Então a gente convida a população para vir até a Prefeitura, tirar o IPTU pelo site também, que é possível. Nós temos esse link lá no site da Prefeitura. E quem não conseguir pode vir aqui e vai tirar o seu IPTU ainda com 15% de desconto. O município hoje tem um MOB 0km, um veículo, para estar sorteando este ano. No meio do ano a gente vai receber o Brasil. Quem tiver em dia com todos os impostos municipais será contemplado. E for sorteado, será contemplado com esse veículo. Lembrando que não é apenas o IPTU referente 2019, são todos os impostos municipais. O premiado tem que estar em dia. Se não tiver em dia, daí não vai levar o veículo. Depois desse prazo de 15%, tem algum desconto a mais, Larrubia? Nós temos sim. Quem pagar até o dia 10 de abril ainda vai ter 10% de desconto no IPTU. E para o dia 10 de maio ainda terá 5% de desconto.